Música É divertido, é giro. É divertido, é giro. É divertido, está com pessoas bonitas, tem boa música. As pessoas estão animadas. É uma sensação muito branca. O branco é a chave que dá acesso ao espetáculo, juntamente com o bilhete. Quem estiver de outra cor não entra, a não ser que escape à segurança. As calças de ganho eu consegui pintá-los, mas acho que sou o único. É que eu não tenho calças brancas, mas tenho boxers e meias brancas. Na arena principal a roupa branca reflete os jogos de luz, luz que ao fundo do túnel anuncia o espaço VIP. A decoração é da portuguesa Nini Andrade Silva. Música Vamos ter pelo menos mais de 3 anos de sensation em Portugal. Garantidos? Garantidos, garantidíssimos. E eu acho que a maior prova para que isto possa acontecer é a aceitação que o público demonstrou na área. Casa cheia, quase 15 mil pessoas no Padrão Atlântico para experimentar um conceito que nasceu em 2000 em Amsterdam. Para ficar até às 6 da manhã? Para ficar até às 6 da manhã, é claro. Não, até meio caminho. 4, 3, 4. Quer dizer, para a minha mulher. Para ficar até às 6 da manhã, é claro. Para ficar até às 6 da manhã. Para ficar até às 7 da manhã. Para ficar até às 7 da manhã. Para ficar até às 7 da manhã. Tchau, tchau.